Meu Jesus Cristo, tadinho do sexo. Tem que treinar. Era uma cast? Se não era, você vai sofrer mais ainda quando descobrir uma cast de spammer. Clip deck, clip deck. Hã? Gero de dano, mano. Poxa, mas dá pra ver a Sidesig de Spear dela vindo. O que ele faz? Racco? Chaco. Chaco. Oh boy. Ah, tem uma laquinha. Como é que você tá? Não, que esse GB vindo. Não. 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 Não é uma playlist de algum lugar, sabe? Ah, droga, segurei demais. Oi, Lynx, eu fiz um vídeo 3 dias atrás contando sobre o meu 7 anos de Brawl Halley. Nesse vídeo eu falei de você. Eu falei de você. Você foi um dos criadores de conteúdo que mais me deu vontade de jogar e que mais me ensinou. Obrigado. Mano, tamo junto. Ô, o Niko, mas... Um beijo pra ti, tá, cara? Fico muito feliz que eu tenha te ajudado e tal. Eu vou dar uma olhadinha no vídeo depois da live, tá bom? É nóis. Beijo, beijo. Se quiser jogar, se sinta muito à vontade, tá? Babauvo do Lynx. E daí? Aqueles, né? O cara fala uma mensagem tipo reconhecendo, tá ligado? O Paraná e o cara chamam de babauvo. Mais bem feito? Putz, a ponta é difícil. Brawl! Vamos lá. Além do Zariel. Olha que ludo. Bele, beijo melhor. É nóis. Se cuidar aí. Vou assistir essa live maravilhosa que eu tô calmo. Tá bom, meu querido. Ó, não esquece, hein? Tô fazendo live no YouTube também, caso alguém puder ajudar, tá? Assistindo a livezinha do YouTube pra monetizar o canal novo, eu agradeço mesmo, tá bom? Tem só uma pessoa lá, então quem quiser ir lá, exclamação live. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai! É nóis cozinha Obrigado O que eu fiz? Já jogou Zelda? Já Inclusive tem o jogo No Super Nintendo E aí E aí 3, 2, 1... Music Battle Ó, ninguém respondeu pra mim, né? Nem em inglês e nem em português Ninguém respondeu, eu tô chateado com vocês Pergunta da ilustração lá Nossa, vou ficar... Vou chorar a noite Meu Deus Foi vendo o Linux Tem bigas Que bigas, doido Ai, que susto Lol, não pegou Dex, seja muito bem-vindo, meu querido Agora eu falo como é que tá, tá bom? Olá, vorto Tudo bom? Seja bem-vindo de vorta Dex, se quiser jogar Se você vai na sala, tá, mano? Eita, Giovana Que triste E aí Chegou no final do zinho Enquanto você tá aí na tela final Eu fico aqui, ó Tuts, 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 tuts Dançando, tá ligado? E aí, o que vocês acharam do vídeo? Curtiram? Espero que tenham curtido o vídeo É isso aí, dá o likezinho também Não esquece de seguir na Twitch Canalzinho principal também Link na descrição E aí